Mas que o presidente do Parlamento Nacional ou membro do Parlamento Nacional maioria simuou na vacina AstraZeneca e a vacinação faze da Huluk, mas bem chefe bancada junto Olinda Guterres ou deputado Ciro-Russi bancada CNRT se dá o que simu vacina. Deputada Olinda Guterres justifica que a parte de lá da o que simu vacina também sofre de relamores de diabetes, não tensão, também não se reem autoriza a Huluk se doutor Ciro-Russi durante a sua assistência. Além de deputada, referemos que o governo atutou a atenção para o povo, não enfrenta a situação difícil e a base, também o Parlamento Nacional aprova o pedido de orçamento Ciro-Russi que o governo propõe. E a razão, e a razão, e a razão. Primeira razão, idade bota, tensão, orçida para 140, 170, 210 e tudo, filha, fala, mas é 98. E aí, até hoje nós deixamos Rúuk se doutor Ciro-Russi, que já não nos hace acabamento de chamar o trabalho que o governo funcionou, Mas o que acontece é que a gente não vai ter o tempo que a gente vai ter. Mas o que a gente vai ter é que tem um problema. E a lei é que o cidadão tem a responsabilidade. Não é obrigatório, não é obrigatório, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas não é crime. No Neemos, vice-chefe bancada CNRT, Patrocínio Fernandes, declara que na parte da correção de vacina AstraZeneca não garante a prevenção total da Covid-19, mas pela limite, deputado Seluc, bancada CNRT, Nian. Eu não consigo perguntar sobre a vacina, a vacina não é que a gente faz parte do ponto de vista política, mas o ministro Aracy, o ministro Aracy, o ministro de Saúde, o de Raul, não é, mas explica o plenário. Então, a vacina significa que ele prevê-lo com a covid-19. Então, nós temos uma decisão de fazer a vacina. A vacina é muito obrigatória. E a decisão de que ele mora ou mora, nós temos que decidir se mora ou mora. Nós temos que fazer a política do governo, mas nós temos que obrigar deputados a vacinar. Nós temos que decidir que os parâmetros legais para que ele tenha que obrigar deputados a vacinar. Mas nós temos que obrigar deputados a vacinar. Tecnicamente, o técnico explica para ele, eles compreendem. Mesmo vacina, ou lá, nós vacinamos, não asseguramos que ele seja livre com a covid-19. Nós vacinamos, não asseguramos que ele seja livre com a covid-19. Temor-Leste, está na fase da rua com a vacinação de AstraZeneca. E a fase da rua com a prioridade com a equipe na frente. E a fase da rua com a prioridade com a cidadão Sira, que a idade com a nulubaleta, inclui a cidadão com a condição de comorbididade e a condição de moras. Além de que o Timor-Leste, nós planejamos a vacina com a vacina de AstraZeneca. Na fase da tolubiana, nós temos que a prioridade com a idade com a nulubaleta. Fátima Pereira, Eligayo, GMN.